Oi, gente! Hoje a gente vai estar fazendo essa esmaltação em gel aí, que é uma esmaltação bem decorada, na verdade. É mais uma decoração do que uma esmaltação, né? Mas eu vou estar usando, assim, um esmalte em gel. Eu comecei, então, fazendo a preparação dessa unha, ela já estava bem lixada e limpa aí, e eu vim, então, com os preps, o passo 1 e passo 2 da Blue e depois o capa base no tom natural pink. Então, eu fiz aí as mãos inteiras, né, pra daí secar na cabine. Então, a decoração de hoje, ela vai ser inspirada em uma unha que eu já fiz uma vez, e acho que tem até vídeo aqui no canal. Não tenho certeza se tem, na verdade, mas é uma unha rosa que eu fiz, que era com borboleta e bastante glitter, e daí a gente resolveu fazer uma versão preta dessa unha. Então, vai ser com um glitter, gente, que ele é preto, mas ele também é meio fruta-cor, ele é muito, muito bonito. E eu vou estar aplicando o glitter, então, na unha com o próprio esmalte. Então, eu passo uma camada do esmalte seco pra dar um fundo, daí eu passo mais uma camada do esmalte e jogo o glitter por cima. Daí, o glitter, ele cola no próprio esmalte pra não ficar aquela coisa grosseira de fazer várias camadas de gel, sabe? Então, eu gosto bastante de fazer assim, mas depois eu venho, sim, com uma camada de gel construtor só pra segurar no lugar, senão ele sai com o tempo, né? Por ser um glitter um pouquinho mais grosso. E aí, então, eu fiz a segunda camada do esmalte, e eu venho com o próprio palitinho, jogando glitter no coletor ali, né? Pra não desperdiçar nada. E fiz a mesma coisa na outra unha. Eu gosto de dar umas batidinhas, secar na cabine, e daí vim com um pincelzinho, tirando todo o excesso que pode ter ficado ali na unha. Eu não mexo antes de secar, gente, porque senão dá problema, né? Senão revira ali na unha. Então, fiz a mesma coisa nas outras unhas. São quatro unhas que iam ser assim, né? Então, refiz ali nessa unha. E, gente, é muito prático fazer assim, muito, muito bom. E fica, gente, uma cobertura perfeita. Agora, as outras unhas, elas vão ser em degradê. E o degradê, gente, eu gosto de fazer com esse pincelzinho aí. Eu passo um pouco de esmalte na unha, e daí eu venho só puxando, gente. Não é batendo, é puxando pra cima um pouco o esmalte e tirando o excesso. Então, ele se espalha pela unha e ele fica esse tom de degradê. A primeira vez não fica perfeito, mas quando você vem com a segunda camada, fica perfeito daí. E daí também tava colocando borboletinha nessa unha, borboleta e glitter. O glitter, gente, eu coloquei só bem na pontinha pra não interferir muito na borboleta, porque senão fica um fundo meio poluído ali e você não consegue enxergar muito bem a borboleta. Então, eu coloquei bem pouco e foquei em deixar aparecendo bem as borboletas, então. Então, eu coloquei bem a borboleta. As borboletas você tem que secar e depois você tem que... Encapsular, senão ela vai ficar pegando, ela vai ficar saindo. E também uma dica que já comentaram aqui no canal, que é muito boa, é de você dobrar a borboleta antes de colocar na unha, porque daí ela já fica mais côncava, assim, ela já consegue encaixar melhor na unha. E fui fazendo, então, o degradê nas outras unhas. E as outras unhas a gente não colocou borboleta, mas a gente colocou bastante glitter, daí deu uma boa espalhada no glitter pela unha toda. E as outras unhas a gente não colocou bem a borboleta. Encapsulei o glitter, então, pra não ficar pegando, pra não ficar enroscando também. Vim com o gel construtor ali por toda a unha. E também já tava aplicando glitter nas unhas que eu ainda não tinha colocado. E dessa vez eu vou tá usando o Top Coat, gente, daquela marca que eu não sei falar o nome, mas eles chamam de pretinho do poder, pelo que eu me lembre. Eu tô testando ele, então. Eu tô gostando, gente, eu achei ele normal de aplicar, achei, assim, tudo muito parecido com o da Honey Girl, que eu já uso. Então, vamos ver aí se eu vou ter mais alguma coisa pra falar dele. Mas, por enquanto, ele tá sendo tão bom quanto que eu já usava. E agora, vamos pro resultado final. É assim que ficou essa unha, ela ficou maravilhosa. Muito delicada, super decorada. E os tons, gente, combinaram perfeitamente. Eu achei muito, muito linda. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentem aí o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho